Ela é demais Quando eu a ouvi, então percebi que meu coração mudou Agora é assim, ela vive em mim e sem ela eu não sou nada Porque pensa mal amigo, vivo com ela e ela comigo, falo da Bíblia sagrada Eu gosto dela, eu gosto dela Vou amar até o fim Fale quem quiser falar Mais uma coisa eu descobri, que ela foi feita pra mim Ela fala comigo Ela fala comigo Ilumina os passos meus Sem ela é um castigo Estou falando da Bíblia, a palavra de Deus Ela é demais, me satisfaz e me dá amor Ela é demais, me satisfaz e me dá amor Eu percebi que meu coração mudou Agora é assim, ela vive em mim e sem ela eu não sou nada Porque pensa mal amigo, vivo com ela e ela comigo, falo da Bíblia sagrada Eu gosto dela 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 Vou amar até o fim Fale quem quiser falar Mas uma coisa eu descobri Que ela foi feita pra mim Ela fala comigo Ela fala comigo Ilumina os passos meus Sem ela é um castigo Sem ela é um castigo Estou falando da Bíblia, a palavra de Deus Sem ela é um castigo Estou falando da Bíblia, a palavra de Deus Sem ela é um castigo Sem ela é um castigo